Música Música Por volta das 13 horas e 20 minutos da última quarta-feira, dia 11 de maio de 2022 um assassinato foi registrado na cidade de Alto Garças A vítima foi identificada como José Francisco Aragão de 44 anos de idade Nossa equipe de reportagem conversou com a polícia militar que atendeu esta ocorrência e nos traz mais detalhes relacionados ao ocorrido Recebemos uma ligação onde o comunicante não se identificou mas relatou que uma pessoa teria sido alvejada, baleada ali na rua Major Pitaluga e aí já de imediato prontidão nós deslocamos ao local ali onde chegamos e constatamos realmente o fato e conversando ali com o pessoal, aliás com a testemunha que estava junto da vítima na hora do ocorrido ela relatou que estava ali junto com a vítima olhando um pneu do caminhão a testemunha relata que é sócio da vítima e aí no momento que estava ali desapercebido chegou alguém já com a arma na mão e já apontando para a vítima sem nem que ela pudesse reagir em momento algum só falou para elas no momento que acabou e começou a efetuar os disparos por volta de aproximadamente uns 10 disparos e aí quando ele viu aquilo ele só correu por baixo da carreta e se escondeu e aí quando o suspeito terminou de efetuar os disparos se evadiu do local montou numa moto e saiu sentindo a BR-364 sentindo ali ao posto do Martelli agora sargento com a quantidade de disparos que foi feito ali na vítima é possível trabalhar com uma hipótese de execução sim sim pelo que podemos constatar ali tudo indica que a pessoa já foi determinada para executar mesmo não foi assim uma questão de chegar a um problema de expulsão não já foi direcionada para executar mesmo agora no primeiro contato que a polícia militar teve ali com o pessoal que estava na cena do crime a vítima teria alguma passagem teria envolvimento com algum tipo de pessoas que poderia ocasionar no que veio acontecer não até o momento ali inclusive pessoas próximas familiares relataram que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento com discussão ou alguma coisa nesse sentido alguma rixa com alguém não falou que era uma pessoa tranquila na cidade que não tinha esse envolvimento com isso não agora é importante lembrar a população que o primeiro contato é diretamente com a polícia militar e agora as investigações para tentar chegar no possível autor por conta da polícia judiciária civil sim sim o nosso trabalho foi feito ali no local qual eu já passei nós chegamos e constatamos o fato fizemos isolamento do local comunicamos a polícia judiciária civil que já de imediato também solicitou a presença da Politec para estar ali no local e fizemos ali todo o trabalho que tem que ser feito né agora o processo daqui pra frente tenho certeza que a polícia judiciária vai estar investigando aí em busca de informações para dar esclarecimento do fato aí tanto para a sociedade como para os familiares que estão ansiosos aí querendo saber qual foi o motivo o suspeito de ter cometido esse assassinato essa execução aqui no nosso município a moto que ele foi encontrada tem alguma característica? o que a testemunha passou pra nós é que é uma moto preta né não se sabe se é uma fã ou se é uma titã mas é uma moto preta nessas características né foi a única coisa que conseguiu de informação ali no momento e claro a polícia militar sempre a prontidão da população aqui do município de Alto Gás sim estamos aí sempre para atender os anseios da população né e quem tiver alguma informação que seja mais concreta e que puder estar passando para a polícia judiciária civil para estar investigando investigando tiver alguma informação tudo é bem vindo né mas desde que seja algo concreto sério nada de ficar fazendo trote Música 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 Legenda por Sônia Ruberti